Hoje nós vamos utilizar esse baralho aqui, sabe qual que é o nome dele? Noc, que vende na Koji Card, exatamente, esse baralho aqui é maravilhoso, ele é muito bonito É o Noc 3000X1 caso vocês queiram procurar lá na Koji Card E usa o cupom de desconto E usa o cupom de desconto do canal, escolha uma carta 10, não é EUCE10 Então antes de tudo, eu quero que você escolha uma dessas cartas, então coloca o dedo em cima de uma delas Essa, pode puxar a carta, memoriza e mostra lá pra câmera Isso, mostrou? Corta o baralho onde você quiser, assim Isso, coloca a sua carta em cima daquele monte e completa o corte Feito? Sim Então agora a sua carta está em algum lugar aqui no baralho Que você tem alguma dedução de onde ela está? Não Não? E eu muito menos porque eu estava de costas Certo? É, você tem mais ou menos porque foi você que fez o corte Mas eu que estava de costas não tem como O que eu farei agora é achar a sua carta aqui no meio sem encostar no baralho Então ela vai estar o tempo todo ali e sem virar as cartas também que é importante Tá? Mas pra isso a gente vai utilizar da imaginação Então eu quero que você imagine que eu estou tirando uma carta, assim ó Uma carta de forma invisível do baralho E você consegue ver a face dela Certo? Eu quero que você imagine que ao invés de ver uma carta aleatória aqui é a sua carta Eu vou tentar ler a sua mente pra descobrir a sua carta Porque eu falei que eu não ia encostar no baralho Mas eu não falei que eu não ia ler a sua mente Então, olha pra carta É um 5? Não Não é um 5? Não Vamos tentar de novo, então Uma outra carta Talvez a sua imaginação esteja um pouco fraca Olha pra carta É um 8? Não Também não é um 8? Não Sério? Uhum Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o 5, vou virar a face pra cima, vou colocar aqui no meio E o 8 também Uhum A imaginação está na realidade agora com a instala de dedos Porque eu sou mágico Entendeu? Entendi Entendi Pega o baralho e espalha a face pra cima Agora nós temos um 5 e um 8 virado face pra cima no meio do baralho Uhum Eu falei que eu não ia encostar no baralho e que eu ia encontrar a sua carta Uhum Eu achei que a sua carta era um 8 ou um 5 Mas eu acabei me enganando Uhum Mas essas cartas não foram totalmente aleatórias Elas indicavam exatamente a posição da sua carta no baralho Por quê? Porque contando do 5 pra cá e do 8 pra cá vai cair exatamente na sua carta Conta 1, 2, 3, 4, 5 Separado de canto aqui assim Isso Agora conta do 8 pra cá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Exatamente na mesma carta Uhum Pela primeira vez fala qual foi a sua carta Dama de... Paus Dama de paus? Uhum Ver a carta Exatamente A dama de paus Foi a dama? Não conseguiu ver Foi? Exatamente Fala pessoas Tudo bem com vocês? Galera no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir Que é uma mágica muito, mas muito fácil de ser executada E galera não esqueçam que está rolando o curso de cartomagia do canal E eu sugiro a vocês que vocês entrem no curso antes do próximo mês Por quê? Porque entrando no próximo mês vocês não terão mais acesso às aulas que eu ensinei em meses passados Porque é injusto com quem está fazendo parte do curso desde o início Porque se fosse assim era só vocês entrarem no último mês de curso e ter acesso a todas as aulas Mas não será assim Você só terá acesso às aulas do mês que você pagou Então se você não pagou o mês passado Você não terá mais acesso às aulas de lá, certo? Então se vocês entrarem mês que vem vocês não terão acesso às aulas desse mês agora Então sem perder tempo manda um e-mail escrito Eu quero para curso eu ser arroba gmail.com para vocês fazerem parte desse curso O curso custa apenas R$14,99 e ele acabará dia 11 de 1 de 2020, certo? E galera se vocês estiverem pensando em comprar um baralho Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da Koji Cards Lá eles vendem baralhos personalizados para vocês realizarem mágica Cardistry tem baralho ao seu estilo Então caso vocês acessem o site lá e queiram fazer a compra de algum dos produtos Utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10, certo? Então agora sim sem mais enrolação vamos para o tutorial na mágica de hoje Galera para realizar essa mágica você antes precisa fazer um preparo no baralho Mas não é um preparo no baralho inteiro e sim em apenas duas cartas Você vai colocar duas cartas em locais específicos no baralho Quais são essas cartas? No caso aqui a gente vai utilizar o 5 e o 8 Então essas duas cartas são as cartas que a gente irá utilizar para fazer o preparo no baralho O 8 ou o 5, tanto faz, não importa Você vai colocar na posição equivalente ao número da carta Como assim? Essa carta aqui é uma carta de número 8 Então você vai colocar essa carta aqui invertida no baralho na oitava posição do topo do baralho Então vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E na oitava posição eu vou colocar o 8 invertido Poderia ser o 5 no topo do baralho? Sim, poderia Só que ao invés de estar na oitava posição estaria na quinta posição Certo? E o 5 a gente vai fazer a mesma coisa só que na base do baralho Então como é uma carta de valor de número 5 A gente vai colocar essa carta invertida na quinta posição 1, 2, 3, 4 E na quinta posição a gente coloca o 5 Então esse daqui é o preparo que você precisa fazer para realizar a mágica de hoje O 8 vai estar no topo do baralho na oitava posição invertido E o 5 vai estar na quinta posição da base do baralho também invertido Depois de feito isso você já pode começar a mágica Como vocês viram na performance eu comecei com o baralho virado face para baixo Espalhado assim na mesa Só que antes de começar a performance Eu tampei as cartas que estavam invertidas para que o espectador não visse Certo? Então na hora de começar a mágica tome cuidado neste movimento Caso você queira começar como eu Com as cartas espalhadas assim na mesa Para que as pessoas não vejam que já tem cartas invertidas Aí você pergunta Tá, mas por que você começa com as cartas assim? Para que lá no final da mágica Quando ela vê as cartas invertidas com aquele estrado de dedos Ela lembre que no começo da mágica não tinha nenhuma carta invertida Porque ela viu o baralho espalhado na mesa Então você cria uma memória no seu espectador Dele já ter visto o baralho virado face para baixo Sem nenhuma carta invertida Então é por isso que eu começo a mágica Com o baralho já espalhado na mesa Mais ou menos assim Então depois que você já espalhou as cartas na mesa E tampou as duas cartas para que ele não visse Que já tem duas cartas invertidas Você vai pedir para que ele escolha uma carta E essa carta é uma escolha livre Ela só não pode pegar as cartas do topo E nem as cartas da base Porque você fez um preparo Você colocou o oito na oitava posição E o cinco na quinta posição Se eles tirarem uma dessas cartas A carta vai perder a sua posição E a mágica vai dar errado Então ela pode pegar qualquer uma dessas cartas Aqui do meio Digamos que ela pegou essa carta aqui Vou deixar ela separada aqui de canto Depois que ela se separou Pegou a carta Está memorizando Está passando para o pessoal Você junta todas as cartas E deixa na mesa Ou então você mesmo pode ficar segurando O que você vai fazer é Colocar a carta no topo do monte E cortar e completar o baralho Fazendo isso a mágica já está finalizada O resto é puro discurso Por quê? Porque digamos que o espectador selecionou Esse ais de ouros Eu vou deixar a carta virada face para cima Para que vocês consigam acompanhar O movimento dessa carta Para questão didática mesmo Para vocês conseguirem ver a posição da carta Então a pessoa vai estar memorizando a carta Vai estar mostrando para o pessoal Se o baralho estiver na mesa Você vai pedir para que ela coloque A carta dela virada face para baixo No topo do monte E corte e complete o baralho Mais ou menos assim Mas se ela não estiver na mesa Se ela estiver na sua mão Você vai simplesmente Você mesmo vai cortar o baralho Vai pedir para que ela coloque a carta Em cima virada face para baixo E completa o corte Você só precisa cortar E completar o corte Porque agora A carta já vai estar na posição O resto da mágica É puro discurso Eu falo Ah, eu quero que você pense na sua carta Sua carta foi um 5 Ela vai falar Não, não foi um 5 Ah, então foi um 8 Não, também não foi um 8 Então eu vou pegar essa carta Vou colocar invertida face para cima E vou colocar essa outra carta aqui também Com estrago de dedos Tudo que a gente imaginou Se torna realidade Pois agora Aqui no meio do baralho Nós temos duas cartas invertidas Que no caso a carta do espectador Estaria virada face para baixo E aí Contando do 8 para cá E do 5 para cá Vai cair exatamente na carta do espectador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E o 5 1, 2, 3, 4, 5 E aqui você já finaliza a mágica Então vamos recapitular a mágica tudo de novo O 8 você vai colocar na oitava posição Do topo do baralho Invertido virado face para cima Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E na oitava posição você coloca o 8 O 5 você vai fazer a mesma coisa Só que como é um 5 Você vai colocar na quinta posição Conta aqui comigo 1, 2, 3, 4 E na quinta posição você coloca o 5 também invertido Então esse daqui é o setup para realizar a mágica de hoje Depois de feito isso Você antes de começar a mágica Vai espalhar as cartas na mesa Vai tampar as duas cartas que estão invertidas E vai pedir para o espectador selecionar uma carta Digamos que ele pegou essa carta aqui Depois que ele pegou a carta Está memorizando, está mostrando para o pessoal Você junta as cartas E deixa na mesa Ou fica segurando o baralho Você vai pedir para que ela coloque a carta Virado face para baixo no topo Do monte E vai pedir para que ela corte e complete o baralho Certo? Depois de feito isso O resto é puro discurso Pois agora a carta já vai estar na posição correta Contando do 5 para cá Vai estar a carta selecionada E contando do 8 para cá Também cairá na mesma carta Que foi a carta selecionada pelo espectador Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima